Vocês estão curtindo? Tô som já zero de sete Ih, caralho, me empolguei, me empolguei Volta de novo, volta de novo Quando eu vi o chapa quente Cara, cara de talha Pepepeco, jacaré A filha se deu com os fachos Quando eu vi o meu sapatinho Pode ver que a hora é Eu chupo teu grelhinho E como tá cheirinho Eu chupo teu grelhinho E como tá cheirinho Toma 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 Jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bola Só tá bom com raiva Só tá bom nevoso no ar nessa safada Só tá bom nevoso Só tá bom com raiva Só tá bom nevoso no ar nessa safada Orio me enfia, desce rebola no baile menina Fica no tato, chope de bebê Tote que tato, se envolve com a mim Sempre tem falta na história Que ela é de Gucci, eu de Maricói De Melo, ela é de Apple Watch Eu de Mizuna, ela é de Nike Shop Uh, cara de estrada que ela gosta Uh, bate na regra por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Camando na minha bala loja De fleca e peitada loja Uh, cara de estrada que ela gosta Uh, bate na regra por o deboche Sabe que eu me agravo na tela Por isso abre ela Com minha blusa curtinho só te dá seca Eu já te chamei, você é de mozão Não é mentira não Sei que vai ser difícil pra me superar Jogando pra um elixir do coração Meu, só decepção Acho que tá novinha, vou desapegar Acho que tá novinha, vou desapegar Que o amor que um dia eu já deixo por você Amor que um dia eu já deixo por você Amor que um dia eu confunda com a vontade de fuder Amor que um dia eu confunda com a vontade de fuder Amor que um dia eu já deixo por você